O Senhor nem come direito, mas Jesus está me alimentando E a vitória vem lá do céu, não vem de baixo O irmão, quando você confia no Senhor, Ele te dá a vitória Se você tem uma causa pra Deus resolver, bota diante dele porque Ele resolve E mãe, aí eu fui descer, né? E aí eu botei uma placa aqui pra me ver nesse terreno Não lembrava de mim, eu queria comprar O Senhor, eu comprei uma casa pra meu filho Aí eu comprei a casa e mando, eu paguei Aí eu disse, rapaz, olha o que eu fiz Eu disse, eu vou dar uma parte e depois eu parcelar o resto E mãe, eu voltei aquilo ali, pra dar o comigo, eu voltei pra casa Aí eu fui orar o Senhor Aí o Deus falou comigo, disse assim, tu sabe o que tu tá fazendo? Tu pode partir, ficar devido e botar teu filho pra rua, irmão Deus é um negócio sério, eu disse, não, Jesus Não, eu vou botar o rapaz pra rua, pra grava Eu comecei a descer ali e contei pra minha irmã Ela não me disse, né? Quando ela fazia Daí não gostou Eu disse, compartilhei com ela Eu disse, você tá indo pra orar Eu vim embora pra casa orar Aí Deus disse assim, tu vai tirar a placa e vai fazer a casa Eu disse, só se eu der o tijolo, o cimento e dar o ferro Porque eu não tenho nada Ele vinha aqui, arranquei a placa Aí ela disse assim, irmão Aí Deus usou ela assim, não, tu vai fazer um tijolo Eu digo, eu receio E aí eu comprei mil tijolos Eu disse, não vai dar E o tijolo pra uma casa não vai dar Aí eu tive uma invenção aqui Eu conheço muita gente aqui no Maranhão Eu disse, eu vou botar o estado dessa casa aqui Ele falou, irmão, pode mandar Eu botar aqui, eu tô precisando de uma ripa Eu tô precisando de um tijolo Eu tô precisando de um ferro Eu tô precisando de pé da brita Aí eu fui com um cardeirinho pra cada irmão Só falta ela me dar cinco reais Cada uma vida não me deram Então, isso eu fiz um dia de segunda-feira Eu tenho que usar esse testemunho pra ver Não é a fé Isso eu fiz segunda-feira Quando foi sexta-feira O dinheiro tava quase todo na minha conta Eu disse, agora vamos pra tijolo Aí eu fui com um tijolo devagar, devagar Faltou pra rita Aí eu disse, não vai pra ir agora pra rita Aí tornei a botar Aí começaram a botar de novo Aí eu disse, é Jesus Tu é muito fino Tu deu o tijolo, tu deu a terra Tu deu a areia Tu ainda deu o cimento Tá tudo no meu celular Os picos tá tudo no meu celular Leram os estados pro Dino E eu disse, Jesus Tu é maravilhoso, tu é fiel Né? E aí, irmão Eu vou só contar aqui O meu testemunho Escreve que chegava um homem Sentava, vira-se com a joelha Irmão, pô, não sabia Mas, meu Deus do céu, tá até aí E disse, o problema não é fazer a casa O problema é cumprir a casa Eu digo, daqui da casa, irmão Paulo Tá arrependido, satanás Aí ela vira muito Aí ela disse assim Ah, mas esse Eu digo, eu vou fazer E vou dar o meu testemunho Ainda que não é uma perna manta Mas meu filho tá de baixo E toda vez que eu vinha daqui do mato Ele encostava aí Eu disse, rapaz, seu Entendei, não Porque a minha fruta tá bem assim Mã, eu entrei pra dentro do quarto E fiz um propósito De três dias, irmão Eu fiz um propósito Comecei a fazer Irmão, três dias em jejum Eu, às vezes, eu olho Enfanto no meu quarto Orando ali Falando pro Deus Com três dias em jejum Eu saio ali Vendo o quarto Eu vou sair na porta da cozinha Eu me dava Quem, quem, quem? O irmão que eu olho É felicidade Que o olho não cabe O meu cachorro O meu cachorro Eu digo, o diabo quer me tragar Agora o diabo quer me matar Falando a verdade Pra vocês De testemunha forte Rancou o olho Do meu cachorro Ficou só o olho Ele é pirata O nome dele O irmão ali botou pirata E eu disse Meu Deus Meu cachorro O meu cachorro Tá sangrando muito E agora O que é que eu vou fazer? Aqui no ventre No meu coração Pega uma tesoura E arrancou o olho dele Eu digo Ela tá do lado de fora Irmã Pô, deu Eu me encher a tesoura O sangue Aí eu fiquei muito triste Aí ele saiu Se rodando todinha assim Eu digo Vai morrer Mas tu é felicidade Mas tu é felicidade Irmã Se você pode apontar felicidade Tá bom Tá gordo de mata A irmã Tá até Mas ele é pirata Ele só fica por um lado Ele só fica por um lado Ele só fica por um lado O cachorro E ele me encher o oito Meu cachorro Irmã Então Deus tem muito forte Viu? Porque algo ia acontecer E Deus quebrou naquele momento Podia ser pra mim Podia ser pra meu filho Podia ser pra meu neto Podia ser pra meu marido Né? Isso aqui Deus vai pegar ele também Vai botar ele aí Não sei no que É no estreito Só assim eu acedi a Jesus Né? Então irmão Isso aqui eu tô com Deus Que deixou-me nessa casa Né? Vou fazer o outro lado Em nome de Jesus Vou botar aqui Que Deus me deu essa casa Aqui pra meu filho Né? Pra ele Que eu disse pra Deus Assim, irmão Senhor Se eu partir Eu vou feliz Porque eu vou deixar meu filho Dentro do que é dele Não é que é dos outros Aqui é dele O terreno é dele A casa é dele A mãe é dele Eu só tenho ele Eu digo meus irmãos Que ele é meu combustível Eu digo pra Deus Assim, Senhor Não deixa o diabo tocar Porque eu não aguento mais Porque todo mundo sabe É que minha vida Não é fácil Meu irmão Perder um filho Não é fácil Eu choro muito A falta do meu filho Né? Então eu digo pra Deus Senhor É o meu Isaac Que tu me deu pra me entregar No meu pai É do Senhor Né? E eu digo pra ele Todo dia Às vezes eu falo pra ele Hoje a gente tá voltando E eu digo pra ele Ó E ele No caso nem eu Tá falando Porque ele veio pra igreja Ele sabe de onde Deus me arrancou Ele sabe de onde Deus me tirou Eu não tenho ver Eu não encontrei meu testemunho Não Né? Onde eu chego Quando meu testemunho Era uma bêbada Dançava com o choque Até Deus Lembra irmãs? Lá na igreja da irmã França O pastor A senhora Ela quer Não levar Briga pra casa Lá na igreja Desapartava Era mesmo Lá mesmo Eu brigava Acabou E agora O meu Deus Ele me arrancou O meu Deus Ele me transformou Né? Eu creio Por onde eu passo Deus Ele me assina Por onde eu passo A vitória Venha do Senhor Não é da irmã Rosa Né? Eu sigo pra Deus A minha irmã Ladinaldo Uma mulher de Deus Tá com um Acho que um bom mês Que Deus usou Ela que Ela veio levantando Meus pés Aí eu disse Jesus do céu Pra eu virar O meu Deus Interior E por onde eu já vou Né? E eu fui pra que agora Em Fortaleza Conheci Fortaleza Fazer uma obra De lá eu vim Conheci em muitas Cidades pequenas E aí o irmão Leio e disse Me liga daqui Eu não falei Eu não falei Porque eu me danei Pra chorar Sabe por que irmão? É um propósito Na minha e na tua vida Né? O propósito de Deus Ele acontece É só a gente ficar Na posição E eu creio Jesus Que ainda Como é comigo O propósito É com você também Quando você vai buscar Que você tem Uma comunhão com Deus E você tem Uma promessa Não é só comigo não É com você também Eu disse assim Eu faço Eu sou o barro Eu não sou o barro Ele é o olé Ele manda nós Diferente Né? Eu tenho que sair daqui Com a arma De somar a França De vez em quando Pra gente fazer Uma zoa tudo aí Né? Não é tirando foto Nem está mostrando Mas Deus sabe A obra que ele tem Comigo Né? Com ela também Né? Ela tem me acompanhado Nos trabalhos aí E eu agradeço muito Eu louvo a vida dela Né? Por todas as falhas Que a gente tem Né? Porque ela tem me acompanhado Nos meus trabalhos O meu trabalho não Do senhor Tem ido comigo Né? Tem um brilhado Porque às vezes A gente não dá conta Irmão Porque quem dá conta É o senhor Mas sempre tem Uma pessoa Intercebendo por a gente Porque às vezes A seta vem Irmão Mas o irmão Ali está orando Já cai por terra E você querer Irmão Dar uma de peitão Medune Você ainda sai setada Ainda sai doente ainda Com gole de cabeça Sai com vômito E eu rápido Né? Então sempre Eu gosto de levar Eu fui pra Fortaleza Mas foi uma irmã Comigo lá Que é São Luiz Até em Fortaleza Né? Quando eu vi Ela veio comigo Quando ela chegou Ela perdeu o barrigo Eu disse pra ela Eu não choro Porque ele está em campanha É assim mesmo Né? Desse jeito Porque a gente passa Pela peneira A gente passa Pelo crime Né? E eu estou muito feliz Meus irmãos Meu Deus Por essa vitória Que Deus me deu Né? Aqui do meu filho Porque muita gente Diz que eu ia conseguir Como o irmão Edson Eu vou Né? E quando eu viajei Aqui pra Pra Fortaleza Eu disse pra ele Meu filho Eu vou viajar Ele pode ter umas pessoas Que me dão umas palavras Tão ruim Né? E eu disse Eu não entrou Com o meu coração Sabe por quê? Eu tenho um Deus Um Deus que pode tudo Um Deus que faz tudo Eu já disse pra Deus Senhor Palavra lançada Dentro da minha casa Eu não aceito Ainda assim O irmão dizia assim Ai irmão Aconteceu isso Se acontecer algo Na minha casa Seja a permissão do Senhor Porque não cai Mas foi do mar Se não fez a permissão Do Senhor Né? E eu não aceito Palavra lançada Antes de eu viajar Eu subi umas palavras Senhor Eu nem ligo pra eu sair Porque o próprio Deus Se não vai ter mais Silêncio na minha vida Mas é pra cair Né? Porque o vitório hoje É aquele Que entra na batalha Entra na guerra Né? E Deus é comigo É com a igreja Eu tô feliz Porque os filhos Estão aqui O brilhando comigo Né? Dando esse culto E eu tava lá E uma viajando Quando eu chegar Eu vou dar meu culto Eu vou dar meu culto Eu vou dar meu culto Eu sou assim Eu faço um voto Que Deus eu pago Eu pago Porque Ele é o dono Do ouro e da prática Ele é o nosso dono Né? Não é pra dizer assim Ah eu vou fazer Vou fazer um voto E não pagar Não Tem de pagar Porque pra ele Abençoar ainda muito mais E mãe A gente não faz negócio Com homem não É com Deus E Deus é negócio E Deus é negócio sério E por isso que eu tô dando Esse culto de graça Pra honra e a glória Do meu Deus Essa palavra Que eu tenho pra dizer Com meus irmãos Confia no Senhor Porque Ele vai dar vitória Em nome do Senhor Jesus Amém meus irmãos Amém